O PEN FÁ Você tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me moquear Será que isso tudo é medo de você me provar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu amor Será que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou o culpado O PEN FÁ E você tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me moquear Parece que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou o culpado O PEN FÁ Eu acho que tu superou foi o seu namorado Eu acho que tu superou foi o seu namorado Eu acho que tu superou foi o seu namorado